Vamos cantar mais um Raquel Olhe nós dois, não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar que esses desencontros vai acabar Nós dois, fomos feitos um pro outro e sem esses momentos Vamos superar, nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre e nunca acabar Marquinhos, conquistar, falando de amor Olhe nós dois, tanto amor pra trocar Tantos beijos sufocados e abraços guardados Tanta vontade de amar Olhe nós dois, passos que andam sem direção Mas sabem que um dia vão se encontrar E tanto conflito vai acabar Nós dois, fomos feitos um pro outro e sem esses momentos Vamos superar, nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre e nunca acabar Amor nunca é tarde, pra voltar a ser como era antes, eu e você Amor nunca é tarde, pra voltar a ser como era antes, eu e você Nós dois, fomos feitos um pro outro e sem esses momentos Vamos superar, nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre e nunca acabar Marquinhos, conquistar, falando de amor